Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar pegando a tunagem do Avenger do seu amigo galera É exatamente isso, Glitzinho top galera, sem teleporte, insano mesmo Eu já queria agradecer demais ao Gliteiro Força BR, moleque regaçado Me dê um salve aí pra estar gravando essa parada, muito obrigado parceiro Galera, conheça o canal do Gliteiro Força BR, vou deixar aí como parceiro meu, tá na descrição Tá bom, já vai ficar fixo aí, um cara extraordinário, um cara muito top Muito tempo que eu queria conhecer esse brother aí, mas como eu não tinha o PS4 Não tinha como conhecer os parceiros Enfim, tô conhecendo a galera muito bacana do PS4 Já queria agradecer demais ao carinho de todos aí que tá sempre me ajudando Tá bom? Galera, então o método aqui foi muito, muito fácil, muito fácil, tá bom? Só preciso da ajuda de um amigo, quem vai tá me ajudando aqui é o parceiro Guilherme Obrigadão Guilherme, valeu pela força, já queria mandar um salve pro Gliteiro Tá aqui com a gente também, mandou esse vídeo pra nós aí Vai sair lá no canal dele também, tá bom galera? Conheça o canal do Gliteiro Força BR, o link na descrição Tá bom? Mandar um salve pro Dionísio, tá? E o Perturbado, tá galera? Tá aqui comigo aqui na party Rapaziada incrível, os caras muito humildes aí, demais É sempre assim né galera? A gente tem que colar com as pessoas humildes aí Que é bom a gente tá sempre com pessoas de valor, de caráter mesmo, tá? Então galera, o método funciona como? É com a ajuda de um amigo, tá? Esse método funciona no PS4 e no Xbox One Só que o Xbox One não tem Avenger Mod, né? Então, enfim Infelizmente, funciona Se você quer pegar a tonagem do seu amigo, beleza No Xbox One Só que não vai ser mod Aqui no PS4 tem Avenger Mod Com Roda Bene Com Estampa Dollar É o que eu vou pegar aqui agora Do meu parceiro aqui, Guilherme Que vai me ajudar Tá bom? Galera, o método é o seguinte É aquele mesmo esquema De clicar no racha aqui ó Eu entrei no carro do meu amigo Tá bom? Ele tá aqui Eu tô aqui dentro do deluxe dele Tá? E ele vai fazer o seguinte Ele vai menu de interação Tá? Vai em racha Tá galera? E vai clicar em racha Aí o meu mapa Olha ali meu mapa ali galera Olha ali ó Ele dá uma ampliada Então deu certo, tá bom? Ele clicou em racha Comigo ali do lado do passageiro Deu certo, tá? Então Aqui é o seguinte Se for expulso Se for puxado pra dentro do bunker Galera Não tem problema, tá? É só Tá fazendo de novo, né? Sai lá pra fora Entra no carro do seu amigo Seu amigo vai com o menu de interação Clica em racha O seu mini mapa Deu aquela ampliada Deu aquele zoom Deu certo, tá? Então agora o meu amigo Se afasta aqui Do bunker Tá bom? Ele fez no bunker dele Beleza? Então galera Galera Eu nunca vi Eu não tinha feito ainda É muito fácil Tá bom? A parte chata é na hora De cair ali no limbo Mas eu tentei umas Três vezes aí Tá bom galera? Umas três vezes aí Tá? Mas consegui Enfim Deu errado umas três vezes Na quarta ali eu consegui Mas tá tudo bem Ó galera Tá tudo bugado O deluxo tá sem roda Olha lá que bugado Então eu Eu fico bugado Meu amigo me buga Ali no bunker Eu fico bugado Agora galera Ele vai entrar lá No complexo dele Tá bom? E vai tirar o Avenger mod dele Enquanto isso Eu solicito O meu Avenger Só pra tirar ali de dentro Pra ficar melhor Pra dar Essas são as dicas Pra dar mais certo Tá bom? Então aqui galera É o seguinte Eu peço pra você Arrebentar no botão de like Glitch top Sem teleporte Sem nada Tá bom? Olha lá O meu Avenger apareceu ali Já era só pra chamar ele Tá bom galera? A gente chama A gente que vai pegar Eu que vou pegar o Avenger A gente chama o Avenger aqui Nesse momento galera O amigo Nós A gente tem que parar aqui Eu não posso sair aqui Da plataforma Tá? Se não Eu vou cair no limbo Eu estou totalmente bugado Tá? Então eu só consigo ficar Aqui em cima Da plataforma Do complexo Se eu é ali pra fora Ali Eu caio no limbo Tá? Mas é o seguinte O meu amigo Ele entrou no complexo dele Ele vai pegar o Avenger mod dele Já tá aqui em cima Tá? E eu vou pegar o Avenger mod dele Agora Tá bom galera? Olha que top Molecada Eu no Xbox One Não tinha isso galera Aqui no PS4 Eu estou conseguindo ter Eu fico muito triste De não saber Lá não tem Nunca vi um Avenger mod Com estampa dólar Roda bene No Xbox One Tá bom? E aí O método até funciona lá Mas vai pegar o que? Uma tunagem comum? Pode ser Se você tem um Avenger cru Lá no Xbox One Galera E você quer pegar um Avenger Todo tunado do amigo Pode ser Você pode fazer isso aqui Mas o foco é pegar mesmo Um mod Tá galera? Olha Esse Avenger mod aqui Galera No PS4 Ele é lindo demais Uma notona grandona Com roda bene A cor 3D Coisa muito top Pessoal Aqui é o seguinte Olha aqui Olha aqui Eu vou mostrar pra vocês A direção Olha onde você está indo aqui galera Olha onde eu estou indo aqui Certinho Que vocês vão ver Aonde Aonde a gente precisa Entrar no limbo Tá? Eu vou mostrar a câmera do amigo Aí vocês vão ver Na câmera do amigo A localização exata Aonde o meu amigo Vai ficar Tá bom? Olha no mapa aí Olha no mapa Certinho Presta atenção no vídeo Que ele vai parar Com Ó galera Ele para com o Deluxe dele Galera Nessa posição aqui Ó Ó Vou mostrar pra vocês Vocês vão entender Certinho Ó Ó Ele vai ficar parado Com o Deluxe Pode ser com a opressora Mas a opressora Ela fica descendo Tá bom galera? É melhor com O Deluxe Tá? O amigo vai parar ali Só pra ele dar uma referência Pra gente Tá? Presta atenção Olha no mapa lá Bem aqui Tá bom? Olha no mapa do meu amigo Onde ele está Tá? E olha ele ali galera Tá bom? Olha ele ali onde ele está Ali é só pra me saber Eu vou entrar aqui Bem do lado Ele vai ficar ali Exatamente nessa posição Tem um matinho galera Bem ali onde ele fica Um matinho verde Onde ele vai ficar Ali em cima Tá certo? E o que vai acontecer galera? Agora aqui É o seguinte A gente vai ficar exatamente Embaixo do amigo Aqui na Olha o ícone no mapa ali Ele está ali em cima Na montanha E eu parei bem Ali embaixo Tem o ícone dele Com o meu ícone no mapa Eu vou ficar centralizado Embaixo dele E olha o detalhe galera Tá vendo um Nzinho ali no mapa? E vamos deixar esse Nzinho No meio do nosso sanguinho verde Ali ó Aqui ó Tá bom galera? Ali ó No meio ali tá? E a gente vai descer Tranquilamente ali na moral Tá? A gente vai descer devagarzinho Devagarzinho Aqui galera Aconteceu diversas coisas O Avenger explodiu Eu caí no limbo E aí eu caí bem em cima Da onde eu tinha que chamar O meu Avenger Onde o meu Avenger estava Aí deu errado tá? Então pode acontecer Uns erros aqui Tá bom? Mas é só insistir Beleza? É só insistir Eu tentei Eu consegui na quarta vez Tá bom galera? Eu consegui Cair dentro do complexo Do meu amigo Na posição Que eu consiga Entrar no meu Avenger E o Avenger dele Vai ficar ali Porque se parar em cima Vai dar errado tá? Se parar muito bugadão O Avenger explode Tá bom galera? Então E aqui você pode ser expulso também Mas aí se você foi expulso Quando desapareceu Olha lá galera Apareceu Tá? Não fui expulso Se você foi expulso aqui Beleza Aí você vai lá dentro do seu complexo E vê se o Avenger tá lá Se não tiver faz de novo Tá? Dessa vez aqui eu não fui expulso Veja que tá numa posição boa Não tá lá na vaga do meu Avenger Tá bom? E agora eu vou fazer o que galera? Eu vou retornar o meu Avenger Aqui de volta pro complexo Tá bom? Vou retornar o meu Avenger de volta pro complexo E agora eu vou Saio do complexo Esse aqui é o complexo do meu amigo Tá galera? Eu caí no limbo aqui E caí dentro do complexo do meu amigo Tá bom? Então É... Agora Eu vou sair do complexo Tá? E vou entrar Vou sair do complexo do meu amigo E vou entrar No meu complexo Tá? Que aqui por acaso Até o mesmo Já facilitou bastante Tá bom? Mas não precisa Tá galera? Não precisa ser o mesmo Porque Esse Avenger aqui Aparece em todos os complexos Da sessão Estou fazendo uma sessão De convite Pra não ter nenhum Nenhuma perturbação aí Tá bom galera? Então agora Agora já era pessoal Entrou aqui Apareceu tudo aqui Tudo tranquilo? Ó Entrei no meu complexo agora E tá aí galera O Avenger mod do meu amigo E o meu ali Tá bom? Então Às vezes galera Quando você cai em cima do seu Avenger ali Vai dar ruim né? Vai explodir Tá? Então Tentem aí Tá bem fácil Tá galera? Não tá difícil A dificuldade é só o limbo Até chegar no complexo Tá? Essa é a única dificuldade que acontece Tá bom? Então você precisa ter a oficina aqui Pra você mudar aqui É... A opção aqui no Avenger Tá? Então mude qualquer coisa No seu Avenger Qualquer item Motor Blindagem Qualquer coisa Tá? Aí você clica pra sair do veículo Tá? E agora entra no Avenger mod Olha galera O tamanho dessas notas dólar Parece um cobertor Dá pra deitar e dormir Um cobertor dólar desse aí Parece um... Meu Deus Gigante As notonas muito bonita Entrou aqui no Avenger do amigo Aqui no seu complexo Setinha pra direita Vai acessar a oficina Tá bom? E a gente faz Qualquer melhoria Que não modifique Roda Nem nada Dessas partes Pensa que roda Acho que nem tem né galera Não modifica a pintura E nem a estampa Né galera? Coloca qualquer outra coisa aí Tá? Deixa eu ver O que eu vou colocar aqui Vou mudar isso aqui mesmo Controle Vou pôr esse controle aqui Tá bom Tá? O controle Depois você volta ali pra baixo Tá bom galera? É só pra fazer alguma alteração Tem que fazer alguma alteração Tá bom? Aí galera Já era É só sair pra fora do complexo Tá? E chamar o Avenger Molecada Arrebenta no botão de like Sem dó Compartilha esse vídeo com seus amigos Nas redes sociais No grupo do WhatsApp Se você não for inscrito do canal Já se inscreve aí E ativa o sininho das notificações Pra não ficar de fora de nenhuma dica Truque Bug Nada aí de fora do canal Tá bom galera? Já queria agradecer muito Muito mesmo Ao Gliteiro Força BR Mais uma vez Me dê um salve aí Pra vir gravar esse mega vídeo Tem mais novidade vindo aí Tá bom galera? Tem muita novidade vindo aí Tá bom? Já agradecei demais Ao parceiro Guilherme aí Ia falar a tag dele Acabei esquecendo galera Mas é o parceiro Guilherme aqui Muito obrigado Guilherme Por passar esse Avenger Mod pra mim Brigadão mesmo Ficou aqui comigo Todo o tempo aí Ajudando aí Teve vários erros Sempre tem erro né galera? Nunca é de primeira Tá? Então muito obrigado Guilherme Pela compreensão Pela força parceiro Tamo junto Rapaziada aí Valeu demais Tá bom galera? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto